Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos explicar pra vocês a polêmica da Dewey e do Momolente. Sim, bom, pra quem sabe, a Dewey é como se fosse, tipo, é a personagem principal do Momolente. É com certeza. Ela é centro fácil do grupo, ela é a integrante mais popular e saiu em vários veículos, principalmente coreanos. Uma foto que, supostamente, a galera tava falando que era ela, com um rapaz andando de braços dados. A princípio, tipo, como não tive confirmação nenhuma de que era, de fato, ela com um rapaz, o povo tava até especulando, pela semelhança do casal ali, que pudesse ser o segundo ex com a Dewey. Eu também achei... Eu também achei muito parecido com a Dewey. Parece sim, já tá aqui na tela pra vocês verem. Parece mesmo. Muito parecido. Até porque, como ninguém sabe quem que era, podia ser qualquer um. Poderia ser eles, poderia ser Dewey, poderia ser a Dewey, poderia ser ninguém. Poderiam ser duas pessoas parecidas com eles. Só que depois, a MLG Entertainment, que é a empresa do Momolente, confirmou que era, de fato, a Dewey. Só que, aparentemente, não são namorados, é apenas um amigo dela de mais de 10 anos, que ela tem muita intimidade, contato e carinho, e eles estavam juntos. Mas... A gente já sabe que os fãs, alguns fãs, principalmente os coreanos, são assim, né, muito legais, incríveis. São pessoas que têm muito amor pra dar pros outros, né? E muita empatia, e muita... Já começaram com os comentários maldosos na internet. Sim. De que eles estão... Eles estão saindo do motel agora. Como que não é amigo, sendo que tá saindo na região dos motéis, 10 horas da manhã, eles saem pra tomar café na rua. É, claro, não. Isso aí, porque não existe mensagem de homem e mulher. Eles estão com roupa de namorado, eles estão com o couple out. Você é... O que que é amigo aí, né? Vamos fazer pontos aqui. Primeiro, o que que você tem a ver com ela estar na rua dos motéis? É você que tá pagando? Chernobyl dos infernos. Se eles forem namorados e tiverem saindo de um motel mesmo, não é problema deles. Quantos anos que ela tem? Ah, eu acho que é 20 ou 21. Eu acho que é maior de idade. Segundo, quem que disse que não tem amizade de uma mulher? Ah, gente, por favor. Quem que falou? Quem que disse que não tem amizade de outra mulher? Mas tem. E cara, se ela tiver namorado, se ela não tivesse, se fosse de fato um amigo, se fosse de fato um irmão, se fosse de fato um peguete. Ninguém tem nada a ver com isso. Ela continua sendo a mesma pessoa, a mesma profissional, a mesma idol, aquela pessoa maravilhosa, que é, tipo, literalmente a alma do Momolente. Então, tipo, o que que você tá zoocrinando a menina? Principalmente no fato que, tipo, o Momolente tá atravessando tanta coisa ruim esse ano. Desde o A7, que a gente já fez um vídeo a respeito, que elas passaram no show. Desde, tipo, o fato que, tipo, muitas membros não estão promovendo com as meninas, né? Tem várias membros que estão impossibilitados por diversos motivos. Desde o hate que elas recebem de diversos fênios, sem nenhum motivo. Gente, a gente vê tanto hate pra dar elas. Não tem motivo. Ai, porque elas são uma artista de um hit só. Porque elas não são tudo igual. Porque elas viram de mim. Gente, pelo amor de Deus. Agora é isso. É porque a Nancy estava namorando. Agora é essa menina. É supostamente, né? Mas, cara, é tudo uns piranhas. Eles falam desse jeito. É, é tudo uns piranhas. Você fala... Cara, nosso canal é o quê? Brasileiro. Nosso canal fala sobre uma cultura longe da nossa. As pessoas que são os tóxicos de lá, eles não têm nada a ver com o nosso canal. Eles nunca vão ver o nosso canal. Infelizmente, a gente vai ter que aprender a conviver sempre com isso e fazer o nosso trabalho daqui. Mas você, que assiste o nosso canal ou outros canais de K-pop, ou já K-poppeira há um tempo, conhece da indústria, sabe o que eles passam e ama essas pessoas. Não necessariamente só o Momoland, mas qualquer idol. Você acha que o BTS vai ficar feliz e você atacar outras meninas que passaram pelo mesmo processo que eles? Aham. E é horrível, porque, tipo, se esse menino for apenas um amigo dele, dela, ele tá levando hate desnecessariamente. É, tipo assim, nem namorado ele é e tá sofrendo um hate. Se eles fossem de fato namorados, por exemplo, aí tem a outra vertente também que você, tipo, arrebentou com a privacidade de uma pessoa sem ela querer, sabe? Ser esposa a alguém que não é do olhar público, que não é pública. A privacidade dele foi totalmente jogada pro mundo, né? Porque, tipo assim, igual você fala, ela é uma artista, tipo assim, que eles não vão ter pra parar de seguir noela. Isso acontece, porque, infelizmente, é o mundo que a gente vive. Mas ele não tem nada a ver, sabe? Então vamos reterar aquilo que a gente sempre fala aqui, que é o tsunami de amor. Não dê hate, se você vê isso, não faça piadinha, não fale nada. Só apoia. Só apoia, porque um comentário gera atração pra outro, que gera atração pra outro, que levanta uma hashtag inglesa, depois uma em coreana, e a menina escuta, e a menina já tá levando hate, e o grupo já tá todo comprometido por várias coisas, e é isso. Bola de neve, né, gente? O ódio só... É um tsunami de ódio que a gente tem que combater com um tsunami de amor. A gente tem que ser muito maior que a onda de ódio, sabe? É por isso que a gente começou a se dizer, e é pra tudo, né? É pra tudo, pra tudo na vida. Então vamos respeitar, tá, gente? Porque não vai ser a primeira especulação de idols nesse ano, muito provavelmente a gente vai te estourar mais coisa, porque despede, tá aí. Réveillon é de praxe. Exato. Todo mundo não sabe o que é um... Não é um casal pequeno, um casal grande. É sempre... Tipo, Dois Anatas foi de drag, depois foi de hangkai, não é nada tipo biliste, não, gente. É tudo... É que nem... Eles guardam. Cara, e você já saiu de Ryo e Daniel, que é um casal... Que isso. Ele... O que que tá pro Réveillon? O que que tá pro Réveillon? Tá bom, o que que é do Réveillon vai ser grupo grande, eu tô te falando, é grande assim, grande. É big three grande. É big three. Então é isso, gente. É isso. Se inscreve no canal, deixa like, amorzinho. Comenta aqui o que que você achou desse caso, né? Como é do seu amor também. É isso, gente. Um beijo. Anião. Deixa eu sair do namorado. Pelo amor de Deus, tá na hora.